Ulisses, esse aqui é o Master System Já soltei os parafusos Precisa dar uma olhada na parte interna Blindagem A placa está muito bonita Só que passaram um óleo nela Está toda melada A blindagem está bem bonita também O gabinete está um pouquinho empoeirado Mas nada de anormal Já farei a manutenção da placa A substituição desse encoder E dos capacitores A placa já está com os capacitores novos Aqui está o encoder antigo Esse aqui é o que vai compor a placa Então repare que no lugar dele está vazio E agora eu vou soldar O componente já foi soldado a placa E agora está pronta para a montagem A placa e o gabinete já estão limpos Repare que a placa ficou linda Brilhante, perfeita Não tem mais aquele cheiro de óleo insuportável Agora sim está direitinha A chave funcionando perfeitamente O gabinete está brilhando E bem bonito E agora farei a montagem O Master System já está pronto E agora farei alguns testes de funcionamento Acelerando Direita, esquerda Para baixo Agora para cima reduzindo Funcionamento perfeito A imagem está linda E agora Irei testar o slot Brasil Isso aí Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança Um abraço E fica com Deus Até mais Até mais E aí